Hoje eu vim explicar pra vocês aqui sobre a injeção intravitra. O que é a injeção intravitra, para que ela serve e por que a gente tem que fazer essa injeção no olho ao invés de usar outro tipo de medicamento. Bem, a injeção intravitra é uma modalidade de tratamento que é usada principalmente para tratamento de doenças da retina. Por que a gente usa a injeção intravitra ao invés de a gente colocar o remédio num colírio ou a gente colocar o remédio num comprimido, uma injeção na veia, alguma coisa do tipo? Por que a gente opta por fazer a injeção no olho para poder colocar o remédio lá? Bem, existem algumas doenças, principalmente as doenças de retina, que os medicamentos não conseguem atingir uma concentração satisfatória na retina. Por exemplo, degeneração macular relacionada à idade, na sua forma exudativa, na sua forma úmida, quando tem hemorragia, edema ou alguma coisa desse tipo. Retinopatia diabética, quando tem edema macular ou quando ela está na sua forma proliferativa, ou então oclusões vasculares e outras formas de edema macular também. Essas são as principais doenças de retina que a gente usa as medicações com injeção intravitra e a gente usa a injeção intravitra porque se a gente der o remédio de outra forma, colírio, comprimido, injeção na veia ou alguma coisa, não chega dentro do olho na concentração que a gente precisa. Ou seja, o remédio não age na forma que a gente gostaria. Quando a gente faz a injeção intravitra e a gente coloca a aplicação do remédio, coloca o remédio direto lá no olho, a gente está colocando uma concentração do remédio numa dose perfeita no local onde ela deve agir. Então com isso a gente está colocando o remédio exatamente onde ele precisa estar. A gente não perde o remédio pelo organismo, ele não vai parar em outras partes do organismo que não fazem sentido e ele vai parar exatamente onde a gente precisa. Então a gente consegue com isso usar uma dose bem mais baixa do medicamento e a gente sabe que ele está chegando onde ele precisa. Aí os pacientes me perguntam um pouco assim, poxa doutor, mas uma injeção no olho, como é que é isso aí? Eu tenho um pouco de receio, como é que é essa questão da injeção no olho? Pois é, eu te garanto que ela é bem mais tranquila do que o que você imagina. A injeção intravitra é um procedimento feito com anestesia tópica, ou seja, com uso de colírios e o paciente tolera super bem o procedimento. É um desconforto momentâneo, desconforto passageiro e bem rápido e leve. Não é um desconforto grande ao ponto de a gente ficar achando que é um bicho de sete cabeças. É super comum que o paciente que faz a injeção intravitra, ele chega um pouco ansioso da primeira vez e na hora que acaba o procedimento ele fica com a sensação de que ele estava achando que era uma coisa muito maior do que realmente era. Eu tenho pacientes de diversas idades que fazem esse tipo de tratamento. Os pacientes mais velhos têm até mais de 100 anos e estão fazendo esse tipo de tratamento de uma forma extremamente segura e de uma forma super tranquila. Eles toleram super bem. Eu espero ter esclarecido aqui as dúvidas principais em relação à injeção intravitra. Se você tiver alguma outra dúvida, manda aqui pra mim que vai ser um prazer poder responder. Se tiver algum amigo que precisa assistir a esse vídeo, alguém na família que está em tratamento de doenças de retina, encaminhe esse vídeo que eu acho que é de grande valia. E dá seu like se você gostou pra gente poder fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que tenham esse mesmo tipo de problema de visão e que possam receber esses esclarecimentos também. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.